Bom gente, eu já vou ensinar aqui pra vocês o que muita gente tenta fazer no blog e está fazendo de uma maneira errada. Eu vou mostrar aqui como que se faz e a maneira correta pra você está conseguindo fazer isso. Muita gente tenta fazer e desiste porque não consegue. Que é apagar aquelas imagens que a gente hospeda no blog. Muita gente não deleta essas imagens porque ela não consegue acessar a guia onde ficam armazenadas as imagens. Pra quem não sabe as imagens que a gente importa para o blog, que a gente hospeda no caso na plataforma do blog, ela vai direto para o picaça que é o diretor de imagens direto do do google, tá? E todas as imagens do blog vão pra lá. Então assim, você que tem um e-mail pra acessar o blog, você usa esse e-mail também pra acessar o picaça e está podendo deletar as suas imagens, tá? Direto dessa do picaça. Então tá. Aqui na guia do blog, no painel do blog, aí do seu, onde você faz postagens e faz as outras coisas também do blog, você não vai conseguir aí nunca deletar as imagens. Por enquanto, até agora não, tá? Como que a gente faz então? Já está podendo deletar essas imagens e também organizar elas, tá? Então vamos lá. A gente pode, o que muita gente não sabe também é o que vocês podem organizar elas de blog em blog, tá? Se você tem 10 blogs, vocês organizam suas imagens em 10 blogs separados por alguns, tá? E eu vou mostrar pra você exatamente como faz isso, tá? Então eu vou aqui clicar em uma nova postagem, tá? E vou mostrar pra vocês a guia picaça dentro de imagens. Normalmente a gente clica ali no ícone de imagem, né? Correto. E a gente pega aqui, escolher a imagem, a gente pega uma imagem do nosso, do nosso computador e posta no nosso, no nosso blog, na nossa postagem e publica, né? Aqui a gente tem mais umas outras opções, tá? Que está aqui, ó, como no caso deste blog, que são as imagens somente que você utilizou dentro desse blog, tá? E temos aqui, ó, dos álbuns do picaça, tá? Que é onde a gente vai poder ver todas as imagens, todos os álbuns, entendeu? E onde a gente pode escolher imagens pra tá podendo colocá-las, né? Diretamente aí nas postagens. Então vamos lá. Vamos acessar então o Google, tá? E vamos clicar aqui, ó, se você não tiver logado, você faça o login, tá? E você pode clicar aqui direto no seu nome. No meu caso aqui tá escrito curso, né? Porque eu tô com o e-mail do curso Blogger básico, tá? Então aqui a gente entra direto no Google Plus, tá? Que vocês podem também acessar o plus.google.com, tá? E fazer o login normalmente, mas aí faça um... Se você tiver logado já no blogger, no mesmo navegador, é só você acessar o... Clica em Google e clica no seu nome que vai aparecer o Google Plus, tá? Sem você precisar fazer login, tá? Tá? Aqui, deixa eu fechar aqui, né? Porque eu não completei os meus dados do Google Plus, no Google Plus. Então depois disso vocês vão aqui na esquerda. Temos aqui o início. A gente pode colocar o mouse em cima. E temos aqui, ó, perfil, pessoas, fotos, tá? As demais eu não vou comentar, porque a gente só tá querendo mexer em fotos. A gente clica em fotos, tá? E a gente tem os primeiros passos aqui. Como eu não tenho nenhuma foto, aqui não vai aparecer nada, tá? Mas se eu postar uma foto no blogger, ela aparece aqui automaticamente, tá? Então eu posso clicar em todas as fotos que vão... que vai aparecer todas as fotos que eu tiver, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos... vamos criar um álbum aqui com o nome do... Com o nome do... 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 do nosso... do curso Blogger, tá? Pra gente tá podendo aí... tá acessando ela aqui no blog, tá? Então vamos lá. Vamos clicar em fazer upload de foto, tá? Digamos que eu já tenha fotos. Clico aqui em abrir, né? É... Clique para abrir o navegador de arquivos. Então a gente clica aqui. Eu vou clicar aqui, vou escolher uma imagem qualquer aqui, né? Deixa eu pegar essa. Vou pegar essa, essa, né? E vou abrir. Bom, a gente pode adicionar legendas, tá? Então a gente pode clicar aqui, no caso, tipo... Vou colocar aqui, ó... Foto, curso, blogger, B1, tá? E aqui, foto, curso, blogger, B2, tá? Utiliza essas legendas, sabe, pessoal? Pra vocês estarem podendo, é... Adicionar palavras-chaves aí dentro, ok? Como assim palavras-chaves? Porque, assim, você colocando, é... Legendas, o que acontece? Essas imagens, elas... Dependendo das palavras que ela tiver, da frase... Das palavras-chaves que ela tiver, elas aparecem nas imagens do Google, tá? Então a pessoa pesquisa, ela aparece lá em imagens, naquelas imagens do Google. E de lá também podem, as pessoas podem direcionar, se direcionar diretamente pro site de vocês, tá? Então é uma boa também utilizar imagens dessa forma, porque daí você tem um acesso maior no seu blog através das imagens também, tá? Então, depois que a gente importou as imagens, vamos aqui em nome do álbum, tá? Vamos colocar um nome, então vou colocar aqui, ó... Curso, blogger, básico, tá? Então eu dou um Enter, vai salvar aqui, tá? Automaticamente, eu vou dar um concluído aqui. A gente só aguarda um momento. Se a gente quiser compartilhar, a gente compartilha, eu vou clicar em ignorar, tá? Que eu não quero compartilhar. Então eu vou vir aqui e vou clicar em álbuns, em mais, clicar em álbuns. Agora ele vai carregar a minha página e vai aparecer o álbum que a gente acabou de criar. Então, aqui a gente já vê que tem o nosso álbum curso blogger básico, tá? Se eu clicar nele, a gente vai notar aí que tem as imagens, tá? E essas imagens, se eu quiser aí copiá-la, né? Eu posso clicar em cima e a gente vai ver o nosso link ali na lateral. Agora não, deixa eu fechar aqui e a gente, opa, onde que tá o link mais, destaque, se eu não me enganar, compartilhar aqui. Compartilhar aí, a gente tem o link da imagem aqui, tá? Depois que a gente compartilhar, então a gente pode fechar, tá? Se eu clicar aqui e copiar o URL da imagem também, eu vou consegui-la. Não é só vem aqui colar e ir. E a gente tem aí o endereço da imagem. Então, deixa eu fechar aqui já. Fechar o nosso álbum e a gente volta aqui pra aba de álbuns, ok? Legal, isso aqui é no Picasso. Caso que eu queira excluir, tá? Eu vou clicar dentro da imagem, vou escolher a imagem que eu quero, tá? Ou então eu posso selecionar aqui. Se eu selecionar tudo, é só eu excluir. Não vou escolher nenhuma imagem por enquanto, tá? E eu já criei um álbum aí também pro meu cursos blogger, só que pro meu blog aqui. Então, eu vou deste blogger, eu vou fechar e abrir novamente aqui, tá? E eu vou vir aqui dos álbuns do Picasso. Então, automaticamente ele já carrega o álbum do meu blog, tá? Então, eu clico aqui e hospedo, e hospedo não. E seleciono a imagem que eu quero, tá? Então, caso vocês aí utilizem várias imagens no blog de vocês, tá? Venha no seu Picasso, crie um álbum e armazena todas as imagens dentro dele, que você aí vai ter um acesso melhor, tá? E você não precisa ficar escolhendo aí, tipo, trocentas imagens dentro do Picasso, tá? Por quê? Porque, assim, tem muita gente que utiliza vários e vários blogs. O que acontece? Quando a pessoa clica aqui, ó, às vezes deste blog, às vezes aparecem várias imagens e você não consegue aí selecionar, às vezes tem várias imagens que se repetem aqui dentro. Então, se você criar um álbum aí dentro do Picasso, fica muito mais organizado e você não fica aí perdido dentro do seu blog, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula. Não se esqueçam de estar clicando no botão do curtir, do gostei aí. Se inscrevam no canal pra estar recebendo outras aulas, ok? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.